Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta vou te contar como é que tá sendo o vigésimo treino desses 31 dias aí pra gente perder peso aí, mas depois da vinheta eu te conto tudo, só na vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, sou amigo de todos os dias, hoje nós estamos correndo com o tênis Lind Gravity Flux, o primeiro, o primeiro da linha, que não é com essa tecnologia que vem com o Impulse Pro+, e nem com a palmilha Ortolite, tô saindo do trabalho agora, tô fazendo um treino aí, bem levinho, pra gente chegar aí em casa, tá fazendo um frio, olha, a sensação térmica aqui deve estar uns 8 a 9 graus, e correr com essa temperatura é muito bom, correr com o tênis Lind Gravity Flux 1 é gostoso, talvez amanhã eu corra com o Lind Gravity Flux 2, mas vamos ver aí, a gente estamos aí nessa luta, pra gente chegar numa, como se diz, perder esse peso, pra quem sabe no final do ano a gente correr as últimas maratonas, quando eu terminar um pouquinho, daqui a pouco eu te falo mais desse treino aí, até daqui a pouco! Fala galera, tô correndo aqui em uma rua aqui, assistindo, mas muito top fazer esse treino, fazer esse desafio comigo mesmo, é maravilhoso, a gente se sente muito bem, fisicamente, mentalmente, e a nossa vida saudável, e a nossa vida saudável, uma alimentação saudável, e uma dieta saudável, e com corrida, tudo é um conjunto, pra você ter uma boa forma, vamos nessa! E o homem tá vendendo um ai dele aí, ó, vamos lá! Vamos nessa galera, toda sexta-feira eu saio do trabalho e vou pra casa correndo, tá chegando, daqui a pouco a gente termina, tem uma subidinha ali, de 300 metros que vai dar uma canseira, mas a gente vai terminar esse treino aqui, vamos lá! Tô terminando agora, quero dizer pra vocês, que eu tô muito feliz em tá completando esse treino, em tá fazendo esse treino aí, pra gente chegar ao nosso objetivo, a minha aparência já mudou, a minha, as minhas medidas já mudaram, e é só, é, agradecer, porque amanhã, à noite, nós vamos fazer, pelo menos aí, tô com o pensamento de fazer 21km, e eu vou pegar um tênis especial, pra gente treinar e fazer esse 21km tranquilo, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho com vocês aí, tô descendo aqui uma ladeira aqui, até mais! Estamos subindo agora aqui galera, mas você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, aperta o sininho aí de notificação duas vezes, deixa seu like, e deixa seu comentário aí falando o que você tá achando desse nosso desafio. Amanhã, 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 amanhã tem 21km, vamos nessa, até mais, se liga aí, até mais galera! Tá vendo aqui essa subidinha aqui, pra gente completar, aí, 8km, vamos lá! Onde é ontem? O cachorro aqui! Falou galera, até amanhã!